Plano de mobilidade urbana de Itajaí prevê construção de mais 90 quilômetros de ciclovias. Legislativo faz campanha de conscientização com servidores no dia mundial sem carro. Governo do Estado garante investimento de 150 milhões em tecnologia para agricultura familiar. 21 de setembro de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O trade turístico do município consolidou a criação do Visite Itajaí Convention e Visitors Bureau na última semana. Os empresários itajaienses e os representantes de entidades parceiras fizeram uma reunião na sede da Associação Empresarial de Itajaí e aprovaram a primeira versão do Estatuto do órgão. Os conventions e visitors bureau são coletivos para promoção de turismo nas cidades e estados. Com a criação do Visite Itajaí Convention e Visitors Bureau, o município pode ganhar maior poder de atratividade e competitividade nos cenários regional e nacional. A prefeitura de Itajaí recebeu o plano de mobilidade urbana do município realizado pela ANFRE. O plano, que vale para 10 anos, prevê o investimento na construção de mais 90 quilômetros de ciclovias, integração do transporte coletivo e valorização do pedestre. O prefeito de Itajaí recebeu a via municipal do plano de mobilidade urbana que foi encomendado pela ANFRE para cada cidade da região. Conforme demonstrou o responsável pela elaboração do Plan MOB, feito a partir de consultas à população, o estudo mostrou que Itajaí tem problemas semelhantes às demais cidades, como o trânsito repleto de veículos, a falta de prioridade ao pedestre e ao ciclista, além de ter um transporte coletivo que precisa melhorar muito. Todas as nossas demandas que a gente identificou como principais, elas surgiram das consultas públicas. Acho que o maior barato desse trabalho foi esse grande embasamento que a gente fez da participação popular. Então, foi a maior fonte de coleta de dados que deu para a gente instrumento para poder planejar as reais demandas. Assim, o que a gente conseguiu identificar de mais urgente é uma questão de ordenamento do sistema viário, algumas aberturas, algumas demandas por organização do sistema viário, que às vezes é limitado e ele é, digamos, sufocado nas cidades. A gente teve bastante demandas também sobre a questão de calçado e acessibilidade e sobre transporte coletivo. Foram as demandas que mais apareceram no que a gente conseguiu captar em todas as consultas públicas. O documento aponta os problemas e também sugere melhorias. Entre as principais soluções, o Plan Mobi dita que Itajaí precisa investir mais na sinalização, faixas de segurança e calçadas, a fim de garantir o direito dos pedestres e melhorar os acessos da cidade com alargamento de vias. Outro item importante é o sistema de transporte público, que precisa ser ampliado, a fim de que a distância que o usuário tenha que percorrer até chegar aos pontos de embarque seja de até 400 metros, bem como a integração do sistema com bicicletários. A priorização do ciclista também é parte fundamental do plano, que dispõe a ampliação da rede de ciclovias em mais 90 quilômetros, além dos 40 existentes. Conforme o atual prefeito, o plano já está previsto e deve ser implantado pelo próximo governo. Nós estamos, desde o nosso PPA, desde a nossa LDO e o orçamento, que define recursos para determinadas ações de mobilidade urbana. Então, é um plano que facilita os próximos governantes. Amanhã, dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. O movimento começou na Europa, no final do século XX, e se espalhou pelo mundo como um manifesto sobre problemas causados pelos intensos de automóveis. Sobre esse assunto, nossa equipe conversou com o diretor de educação para o trânsito de Itajaí, Jean Heinert. Itajaí, hoje, nós temos 150 mil veículos, nós temos 200 e alguma coisa, pouco mais de 200 mil habitantes, quase um veículo por cada casa, por cada residência. Um dia sem o uso do veículo, eu acho que favorece um monte e mostra a importância do dia a dia das pessoas, de caminhar, de se encontrar. O que eu penso? O trânsito é seguro também para o cidadão pedestre e para quem anda de bicicleta. Hoje, a gente está investido cada vez mais em ciclovias. Existe a intenção de interligar essas ciclovias para que Itajaí, que é uma cidade plana, tenha a possibilidade de tu andar a cidade inteira através de ciclovias. Eu creio que esse é o futuro de Itajaí. A Câmara de Vereadores incentiva os funcionários a aderirem ao dia sem carro nesta quinta-feira. Para isso, a Secretaria de Comunicação e Promoção Social faz uma campanha interna para que os servidores do Legislativo utilizem um meio de transporte alternativo, compartilhem os carros ou peçam carona para chegar ao trabalho. O objetivo é diminuir o número de veículos nas ruas de Itajaí. E você vai ver em instantes. O Governo do Estado garante investimento de 150 milhões em tecnologia para a agricultura familiar. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Os vereadores aprovaram o requerimento 362 com 14 votos favoráveis. A propositura solicita para a Autopista Litoral Sul, Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Prefeito, a adoção de medidas para reestruturar os condutores de águas pluviais nas alças dispostas na parte inferior do viaduto da BR-101 com a Rodovia Jorge Lacerda. Os servidores da Câmara de Itajaí participam de oficinas promovidas pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GESPública. Neste mês, foi realizada a Oficina de Autoavaliação para Diagnóstico das Práticas de Gestão e Processos do Legislativo. Grupos de servidores do Legislativo Municipal avaliaram a gestão e serviços da Câmara. A atividade faz parte das oficinas do Programa Nacional de Gestão e Desburocratização, GESPública. As etapas são orientadas por profissionais do Programa do Núcleo de Santa Catarina. A intenção é que o trabalho resulte num plano de gestão e estratégias para melhorar a qualidade e dar mais eficácia e eficiência no poder legislativo. O GESPública é um programa do Governo Federal que tem o objetivo de desenvolver e aprimorar a excelência em gestão nos órgãos públicos, tanto a nível federal, como estadual e municipal. E nós estamos aqui na Câmara de Vereadores para auxiliar o pessoal aqui da gestão e implantar esse programa. Ele é um programa participativo, que ele tem a participação dos servidores do nível estratégico ao nível operacional. A gente pode identificar indicadores, que pode melhorar a gestão, a própria agilidade nos processos da Câmara com o cidadão também pode ser melhorado. O plano de gestão e estratégias tem a duração de dois anos. Depois, deve ser realizado novo diagnóstico e novo plano para que a melhoria seja progressiva. Para alcançar os resultados, é fundamental o engajamento da equipe operacional e dos gestores, que devem dar continuidade, independente do contexto político da mesa diretora da casa. Vários servidores, representantes de cada diretoria, de cada secretaria, são reunidos para fazer um diagnóstico da governança aqui da Câmara de Vereadores. Como funciona o processo decisório, o processo de apoio, o processo finalístico, condução de servidores, gestão de pessoal. A partir desse diagnóstico, se consegue definir realmente a administração da Câmara de Vereadores e quais são as oportunidades de melhoria a partir daí. O objetivo é melhorar a gestão. Então, nós avaliamos todos os procedimentos do ponto de vista da legalidade, publicidade, eficiência, moralidade e qualquer assunto em que se constate uma oportunidade de melhoria, isso é feito. Então, por exemplo, elaboram-se, façam reuniões hoje no âmbito da Câmara. Todas as reuniões têm atas? Não, algumas ainda não são feitas. Então, vamos melhorar, porque o intuito é da publicidade. Itajaí recebeu o encontro catarinense de empreendedores do programa SC Rural e a terceira Agrotec mostra catarinense em tecnologias para a agricultura de pequena escala. Na ocasião, o governador do estado, Raimundo Colombo, garantiu mais R$ 150 milhões para o SC Rural a partir de 2017, que vão ser investidos em tecnologias para a agricultura familiar. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, abriu oficialmente a terceira Agrotec e o encontro catarinense de empreendedores do programa SC Rural, realizado no Parque do Agricultor em Itajaí, em setembro. Ele destacou a importância das pequenas propriedades rurais, que são maioria em Santa Catarina, e do programa SC Rural, ao dar melhores condições técnicas e de comunicação ao campo. A agricultura na economia, na sustentação das famílias catarinenses é uma das principais atividades nossas e nós temos que fortalecê-la cada vez mais, sobretudo o pequeno produtor e a agricultura familiar. Essa organização, esse avanço de tecnologia, de apoio, é exatamente o que nós estamos fazendo com esses encontros que estão sendo realizados. E o SC Rural dá condições operacionais, condições materiais, do desenvolvimento pleno da agricultura familiar e da superação das dificuldades presentes na atividade hoje, que é muito globalizada e concentrada. Os investimentos do SC Rural, eles visam também a permanência do jovem no campo por trazer, agregar tecnologia e investimento nessa área? Sem dúvida, melhorando as condições, melhorando o resultado. A migração rural é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. O êxodo rural é uma coisa inexorável, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande para dar as melhores condições e a gente está conseguindo bons resultados. E essa geração que está ficando no campo é uma geração que está fazendo por escolha. E isso é uma coisa muito importante. Ele também garantiu que o programa SC Rural terá continuidade em 2017. O programa já investiu mais de 100 milhões de reais e levou telefonia, internet e aplicação em novas técnicas de cultivo às pequenas propriedades. O projeto todo é 150 milhões de dólares e nós já acertamos com o Banco Mundial a segunda etapa, que vai ser um valor equivalente a esse. O evento foi organizado pela EPAGRE, com a intenção de divulgar as inovações e fortalecer a troca de informações entre os pequenos agricultores. O encontro de empreendedores é uma forma de socializar os trabalhos que esses agricultores, com o apoio do SC Rural, tiveram em empreendimentos de agroindustrialização, cooperativismo. Então hoje nós teremos aqui palestras de cases de sucesso de alguns empreendimentos. Na Agrotec a intenção é trazer tecnologias voltadas para aquela agricultura de pequena escala, agricultura periurbana, que carece de muitos equipamentos ainda para esse tipo de escala de agricultura. Para nós de Itajaí ficamos amarrados, porque os nossos agricultores também poderão ser beneficiados com relação ao encosto. Quanto aos recursos no SC Rural, eles são sempre bem-vindos, porque esse recurso é para investir justamente na área da pesquisa. Já o secretário de Agricultura do Estado disse que o setor não pode mais ficar de fora da comunicação e inovação trazida pela tecnologia. A tecnologia tem que estar presente em todas as atividades. A comunicação hoje é com o mundo todo e a agricultura não pode ser diferente. E o programa também dá essa oportunidade de levar conhecimento, de levar novas técnicas, de fazer novos projetos, sempre modernizando para que o agricultor possa ter no seu trabalho o melhor resultado. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite para você e até amanhã. A Câmara de hoje fica por aqui. A Câmara de hoje fica por aqui.